Para começar o carro M10 deste domingo, nós estamos aqui em Joinville, na Honda Gabivel, na Marquês de Olinda. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Quilômetro, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel, que eu trago o primeiro destaque do carro M10. Olha só esta super oferta, que tem aqui nos seminovos da Honda Gabivel, esta Mitsubishi Triton. É uma 2.4, ela é flexo, o ano dela 2017, bancos em couro, apenas 12 mil quilômetros rodados, por 79.990, só 79.990. Agora, olha só este Chevrolet Agile LTZ, é 1.4 câmbio automático, o ano dela é 2014, seminovos da Honda Gabivel, por 35.490, apenas 35.490. Agora, olha só este Honda Civic, é um LXR 2.0, o ano dele é 2016, câmbio automático, bancos em couro, é completasso, por 72.800, apenas 72.800. Mais uma super oferta, seminovos da Honda Gabivel, HR-VLX, esta é completasso, câmbio automático, ABS, airbag. O ano dela é 2016, por 77.490, 77.490. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para vocês este Ford Focus, modelo S1.6, o ano dele é 2016, está maravilhoso, por 63.400, apenas 63.400. Então, você quer as melhores ofertas, quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na Record, com as melhores ofertas, preparadas para você. Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã.